Quando começa, bem, você nasce, custa a entender onde está, não tem o domínio do próprio corpo, tudo é desconforto, passa muito tempo deitado até aprender a se sentar, mal entende onde você começa e onde termina e precisa aprender a lidar com outras pessoas. E elas são como um mar, mudam de acordo com o vento e raramente ele sopra a seu favor. As pessoas nem sempre concordam com você, mas são tão fascinantes, talvez exatamente por isso, aliás. No geral, é você que se adapta se quer chegar a algum lugar. Você aprende a ficar de pé. Mais pessoas se aproximam de você, repletas de amores e ódios. Cada uma trazendo os seus mistérios a serem decifrados. Não demora, porém, surgem os oponentes. Você acha que está preparado, mas não está. Afinal, o inimigo apenas se revela após te desarmar, ou se revela exatamente por isso. E ele usa as pessoas que você ama contra você, se escondendo atrás delas. Se não as ferir, não poderá salvá-las dele. Então, você luta. E aí 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 Se inscreva no canal. E cai. Caído, você entende, enquanto o fim se aproxima, de que seu maior oponente sempre foi e sempre será você mesmo. E é aí que começa. E aí eu incluo você aqui, não aparece nada ali. Tá bacana. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL